Sou eu! Bem na hora! Nossa, que linda! Olá, Winnie! Entra aí, tá quentinho! Muito obrigada! Então, o que você planejou pro nosso encontro? Dá mais pra o que eu não planejei! Primeiro, a gente começa com uma comidinha! Entravo! Seguida por um pouco de dança! Então, a gente termina o encontro com um momento mais calminho! Ai, pica-pau! Isso tudo parece maravilhoso! Oh, que cavaleiro! Mas, primeiro, eu tenho que me arrumar! É! Uhul! Haha! Quê? Não! O que foi isso? É... Nada! Vamos comer! Você ouviu isso? É... Um hábito nervoso! Estão batendo de novo! Eu comi açúcar demais de manhã! Com certeza! Tem alguém na porta, pica-pau! Eu tenho certeza de que é só o vento! Por que você tá sendo tão... Picolino? Nossa! Você deve estar congelando! Ele é um pinguim! Pinguins amam o frio! Você ficou preso na nevasca? Coitadinho! Aposto que tá com fome! Ei! Esse é o meu lugar! Você pega mais um prato, pica-pau! Por favor! Hum... Esse era pra ser nosso momento sozinhos, não a três! Hum... Dá um prato pra ele! Aaaaah! Como é que é? Cadê a comida? Não seja grosseiro, pica-pau! O picolino é nosso convidado! Ah! Ah! Esquece a comida! Vamos lá! Vamos dançar, querida! Vamos lá! Fica longe disso! Ah, Picolino, você é tão levinho! Com licença! Mas é claro! Posso dançar? É, perdão! Minha vez! Depois de você! Com licença! Por favor, sou eu! Bem melhor! Você! O que acha da gente relaxar perto da lareira? Hã? Já chega! Eu vou... Preparar um banho! Pinguins gostam de água, né? Só tô tentando ser um bom anfitrião! Mas ele é tão fofinho! Agora, onde a gente tava mesmo? Ai, não! O fogo tá apagando! Ah, é mesmo! Eu vou jogar mais lenha! Hã? Mas como você... Hã? 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 Onde o pica-pau foi? Hã? Pegar mais lenha pra lareira é muita consideração! Tá ficando muito mais frio agora! Hã? Hã? Você é um amorzinho! Winnie! Winnie! Me deixa entrar! Winnie! Você ouviu alguma coisa? Ah, picolino! Você é o melhor! Hã? Tchau, tchau!